Dêssemos os postos de habilitação. 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 Com a palavra, o deputado João Leite. Dêssemos os postos de habilitação. Paulo Cury, doutor Paulo Cury, foi atleta do Clube Atlético Mineiro, presidiu também o Clube Atlético Mineiro e dedicou a vida dele mesmo para o esporte, para a saúde também. Já que cirurgião dentista, doutor Paulo Cury, tive a honra de ser dirigido por ele, foi diretor de futebol do Atlético. E queria lembrar alguns casos dele, um homem extremamente, muito inteligente e também muito sagaz. E a gente falava sempre da inteligência dele naqueles momentos do futebol, momentos difíceis no futebol, quando o clube passa por uma fase difícil. O doutor Paulo Cury sempre tinha uma informação importante para a gente. Era um tempo, deputado Sr. Ribeiro, deputado Roberto Andrade, que o futebol não era essa indústria. E eu me lembro das dificuldades, muitas vezes, de pagar o nosso salário, o clube tinha dificuldade de pagar o salário, pagar a premiação. E o doutor Paulo Cury dizia que, todas as vezes que a gente estava com dificuldade financeira, tinha que arrumar um jogo contra o Bahia, lá na Bahia. O Bahia tem uma grande torcida, o estádio ficava cheio, dava uma grande renda e partia a renda com o Atlético. E eu me lembro de um caso, o Atlético com dificuldade, nove gratificações atrasadas de jogos que tínhamos vencido. E o doutor Paulo Cury, então, arruma um jogo na Bahia para nós. Vamos jogar na Bahia, mas temos que ter cuidado, tem 20 anos que o Bahia não vence o Atlético, e nós temos que manter esse tabu, porque ano que vem, quando a gente tiver apertado de novo, nós temos que voltar para jogar contra o Bahia, lá na Fonte Nova. E nós fomos, então, para aquele jogo, e o doutor Paulo Cury falou, se vencer, eu pago as nove gratificações. O estádio vai ficar cheio. As nove gratificações, os nove bichos atrasados, vocês vão receber. Porque, se chegar na sede do Atlético, eles compram sabão, e vocês não vão ver a cor desse dinheiro. E nós vencemos o Bahia. Termina o jogo, ele sentado num lugar e pagando a premiação nossa, as nove premiações atrasadas, eu não me esqueço disso, o dinheiro, aquele dinheiro de bilheteria, de estádio de futebol mesmo, um dinheiro assim, mastigado, e ele pagou as nove gratificações que o Atlético devia a nós, e, quando voltou, ele teve que responder à diretoria, como é que você não trouxe o dinheiro? E ele pagou aquele dinheiro para nós, e eu queria lembrar esse fato, para vocês terem conhecimento de que cidadão é esse. Então, o meu requerimento é esse, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, deputado de seu Ribeiro, e solicito também o deputado Roberto Andrade, o deputado que ele subscreve, na forma regimental, requer a vossa excelência que sejam formulados votos e congratulações dessa comissão para homenagear o senhor doutor Paulo Cury, pelos seus 90 anos de vida, sala das comissões, 20 de novembro de 2018, e eu justifico, então, com esse histórico espetacular do doutor Paulo Cury, que serviu o futebol mineiro e brasileiro por muito tempo como atleta e como dirigente esportivo. Nos acompanha, então, o genro doutor Paulo Cury, professor Ronaldo, e ele, posteriormente, voltará à Assembleia e entregará esse certificado, que vai ser assinado pelo presidente, deputado, do senhor Ribeiro, e pelos outros deputados também, para ser entregue no domingo, quando o doutor Paulo Cury completará 90 anos de idade. Então, esse é o requerimento que eu coloco a apreciação da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Antes, porém, eu suspendo a reunião por um minuto para entendimento. Ah, por causa da assinatura, não é? Obrigado. 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 Obrigado.